Segunda sessão legislativa ordinária da vigente legislatura. A presidência registra a presença dos deputados. A presidência informa que não há ata a ser lida por ser tratada a primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Pode me colocar. Ah, eu vou. Só não pode ter. Obrigado. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente, cujo candidato inscrito é o colega deputado Tiago Cota. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente. Como vota o deputado doutor Maurício? Vota em deputado Tiago Cota. Eu também voto sim. Voto sim, deputado João Magalhães. Voto sim, deputado Marquinhos, presidente. Voto sim, deputado Tiago Cota. Encerra-se a votação. Boca uma eleita para presidente, o deputado Tiago Cota. Declaro impostado como presidente, o deputado Tiago Cota, a quem passo a direção dos trabalhos. Eu gostaria, antes de agradecer de forma muito pessoal aqui a condução desta comissão especial do nosso presidente, deputado Marquinhos Lemos. Deputado Marquinhos, que é um amigo, é um conselheiro, e é, acima de tudo, um político equilibrado, que sempre busca, na sua vida pública, trabalhar para servir o Estado de Minas Gerais, servir a nossa gente mineira. Queria agradecer também, de forma muito especial, o deputado doutor Maurício. Deputado doutor Maurício, que é um deputado também que tem essa alma republicana, esse desejo de servir Minas Gerais. E eu tenho um orgulho muito grande de tê-lo também nessa legislatura. deputado João Magalhães, meu querido amigo, meu líder, um deputado experiente, um deputado que tem uma história de serviço prestado para Minas Gerais. Portanto, estar hoje aqui sendo indicado ou referendado por esses deputados me traz um orgulho e um sentimento de buscarmos, através dos nossos colegas, conduzir da melhor forma possível a comissão especial pautada no dia de hoje. A vó com a relatoria da matéria, encerramos os trabalhos, portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto